A CIDADE NO BRASIL Eu me ensino a ver Todo encanto e beleza Que há na natureza Um tapete a voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Que estou num mundo novo com você Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu Um mundo ideal Um mundo sem ti Tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar Mundo ideal Alguém dá surpresas Com novos rumos Pra seguir Aqui é bom viver Só tem prazer Com você Não saio mais aqui Eu nunca mais vou desejar Eu nunca mais vou desejar